Hoje eu tenho o prazer de receber uma empresa nova, de dar as boas-vindas para a RW Películas aqui no Feminíssima. Eu estou com a Regiane, que é proprietária da empresa, que foi indicada pelo Gustavo da Loja Fábrica dos Óculos. Sabe, Regiane, que eu adoro dizer de quem é indicação, porque quem nos acompanha aqui nesses 17 anos de programa sabe que a gente gosta de trazer empresas que a gente possa assinar embaixo. E o Gustavo me indicou a Regiane, a Regiane veio para mim e eu me apaixonei pelo trabalho deles e agora a Regiane está aqui comigo no sofá para eu indicar ela para vocês. A RW Películas trabalha com películas, não é? E o que mais que vocês têm? Quais são os outros serviços, Regiane? A nossa empresa, ela é focada, primeiramente ela foi focada em películas de controle solar, proteção solar veicular. Ao longo do tempo nós fomos nos familiarizando mais com outros nichos e ampliando os nossos mercados, né? Então, hoje em dia a gente trabalha tanto nas películas de alta performance, na linha de películas decorativas, na linha de películas para veículos, né? Então, nós atendemos o público final e os lojistas, né? Não, e o trabalho deles, gente, assim, eu posso dizer isso porque eu fiz uso do serviço da RW, é impecável. Assim, ele é impecável desde o primeiro contato até a finalização. E hoje, como a gente vai ter muito o que falar, porque tem muitos leques, muitas abas. A RW, é, hoje a gente vai começar sobre um assunto, assim, que eu amo de paixão, que é essa parte decorativa, que as pessoas não têm noção, não é, Regiane, das inúmeras possibilidades que o adesivo, que a película te traz, não é? Isso, hoje em dia os adesivos, eles tiveram uma crescente, né? Nessa área de decoração. Isso já começou na Casa Cor de 2008, mais ou menos, que foram as primeiras vezes que apareceram adesivos decorativos, né? Hoje em dia nós temos várias possibilidades. Tanto na linha residencial, na linha de decoração, né? Então, tu pode modificar o ambiente de um dia para a noite, do noite para o dia. É bárbaro. Com outras coisas que entraram no mercado, né? Claro. São os coloridos, amadeirados, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho uma cozinha e eu quero mudar a cor dessa cozinha, eu posso adesivar toda ela na cor que eu quero. Pode. Não é? Primeiro, além de sair muito mais em conta, é rápido, não faz sujeira, não é? Sim, é mais fácil. E tem muita durabilidade, não é? A gente usa também muito em geladeira. Sim. Adesivou, envelopou a geladeira, ela está nova. Exato. O início foi nas pequenas peças, né? Um frigopar, uma geladeira, uma coluna de porta. E aí o pessoal foi cada vez mais conhecendo o produto, né? E vendo que realmente ali existiam outras possibilidades. Sim, muitas. Tanto que os fabricantes, hoje em dia, eles te dão muito mais opções na linha decorativa do que na linha automotiva. Eu acredito. Então, a gente já agrega as duas coisas junto, né? Gente, o que dá pra fazer, assim, ó, é impressionante. Tu pode revestir os teus azulejos do banheiro, como se tu tivesse feito, assim, um acabamento novo. Móveis, armários, portas. Eu até estava comentando com a Regiane que está muito em alta. Tu tem uma porta colorida dentro de casa. Na entrada da casa, não é? Aquele vermelho Ferrari, um preto, um verde. E a gente, às vezes, não tem coragem de pintar. Mandou adesivar, ficou novo. Tá pronto. Eu vi até outro dia na televisão, naqueles programas de... Sim, que tem. Que tem muito de... Faça você... De obras, né? De obras. A pessoa, ela colocou em todos os marcos das portas e nas portas, envelopou com branco, porque os acabamentos eram todos em madeira escura e parecia que tinha laqueado. Sim. Não é? E isso a gente consegue de uma forma muito rápida, sem sujeira, como eu falei. Exatamente. E que tu tem como reverter, se tu quiser. E é sustentável, né? E é sustentável. Pode modificar... Regiane, eu acho que eu poderia ficar uma hora falando com a Regiane sobre tudo isso aqui. Mas nós vamos ter toda semana para trazer sugestões para vocês, para falar desse serviço impecável da RW. E eu quero saber, assim, Regiane, como é que as pessoas fazem? Onde é que fica a RW? Como que fazem para contatar o serviço de vocês? A nossa loja é em Canoas, tá? Já a nossa sede já está estabelecida lá já há nove anos, então as pessoas podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp, ou então pelo nosso Instagram, que é as meninas, e nós vamos ter o maior prazer em atender. E no caso de a pessoa morar em Porto Alegre e não querer ir até Canoas, vocês vão até a pessoa? Nós podemos fazer um orçamento já prévio, já pelo WhatsApp, com as medidas, muitas pessoas nos mandam as medidas. A gente já faz mais ou menos um orçamento para a pessoa ter uma ideia, ou então a gente pede para uma pessoa marcar um horário, agendamos conforme a disponibilidade do cliente, e aí o pessoal vai até o local, tira as medidas, leva um catálogo, porque a pessoa às vezes quer dar uma olhadinha no que vai ficar melhor, e aí a gente faz um orçamento final, marca na agenda, tudo direitinho conforme a disponibilidade do cliente, e aí fazemos a aplicação. Maravilhoso, maravilhoso, eu quero te dizer assim que eu estou muito feliz de te ter aqui, porque eu sou assim uma apaixonada por coisas que a gente pode transformar, e a gente tem muito para falar sobre isso, não é Regiane? Mas agora toda semana a gente traz um assunto diferente. Toda semana vamos trazer. E eu tenho certeza que vocês vão amar, renovar a casa, ver todas essas possibilidades, afinal, não é, a gente tem que deixar o espaço que a gente mora, o que a gente trabalha, super agradável, não é? Muito agradável, com certeza. Obrigada por levar de boa, Regiane. Lembrando também sempre das películas que a gente tem, né? Inclusive para proteção solar, para redução de calor, que também faz parte da linha que a gente trabalha. Maravilhosos, não é? A semana que vem a RW está aqui conosco novamente. Novamente.